Como vocês viram no vídeo passado, que rola o mini chefinhos na duquesa, hoje é dia de mini chefinhos, só que ao invés de bolo, como vocês viram no vídeo, hoje é coxinha e olha quem vai fazer. Agora é o Miguel. O Miguel tá falando que vai se comportar, né Miguel? Você vai se comportar? Quero ver, tá bom? É você e ele tá que faz? Ou a Manoela que vai no teu lugar? Miguel, eu não tô querendo muito. Eu vou mais velha do que você. Olha lá, um monte de outras crianças. O que você quer? O que eu não tô querendo? O que você quer? Eu vou lá então, vou botar uma touquinha. Cadê a touquinha? Vou botar uma touquinha, bota a touquinha. E? O que que foi? Vai rolar não. Ih, tá enjoado, não quer. Ele tá na intenção da... O Miguel simplesmente, ele quer brincar, ele quer fazer aqui, a massa tá rolando aqui. Mano, quer botar o chapuzinho, pra não cair cabelo na comida. Olha como é uma pirraça. Você é um pirracento. Seu pirracento. Pirracento. Ei, olha pra cá. Seu pirracento. 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 Paula, a Manoela rindo dele, tadinha. Porque se minha avó tivesse aqui, ela iria falar, nossa, que estranho, ele não quer assim, não sei o que ele tá passando aí. E a minha avó é besta e tá lá, é isso. Eu nunca fiz isso, gente. Vamos lá brincar com a massa? Eu vou lá junto com as crianças. Tchau. Tchau. Eu vou brincar, você não vai. A Tainá falou, o Miguel Dantas tá fazendo um trabalho incrível em segundo sol. Fiquei surpresso com a voz vinda daquele tempo. Nós também. A Micael se transforma. Aí, daqui a pouco, ele se irrita e tira, ó. Tatioli falou, o Miguel Dantas não é gente, é o Micael que é homem. Êêêêê, o Micael veio. Aqui, ó. Ih, agora vai pegar a massa. Senta aqui no meu colo. Vem, senta aqui no meu colo. Pra gente brincar com a massa. Vem cá. Ele vai te dar um pedaço da massa agora pra gente brincar. Entendeu? Vem, senta aqui no meu colo. Aqui, ó. Aqui, ó. A massa como que fica, ó. Aí a gente espera esfriar. Vai ficar igualzinho aquela linha, ó. Tá gostando? Tá gostando, ele? Até a Paola também entrou ali na onda. Já que o Miguel tá de birrinha. Já que o Miguel não quer ir, que ele tá de birrinha. Tá com o noicinho da massa. Até a Paola entrou na onda agora, aqui, ó. Vai, amor. Vai, amor. Amor. Olha o tamanho dessa massa aqui. Ó o mação. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Porque a guerra de hoje é de cocô. Ele é chefe, né, filho? Chefe é chefe, né, pai? Vai, amor. Aprende aí pra fazer pra mim. O que não aprende pra fazer pra coxinha? Ah, eu explodo as coxinhas? É, eu sei bem disso, queimado. Eu sei bem disso. Caiu na minha cara, olha, uma vez. Tem até gravado. Ah, ficou bonito, amor. Ficou pontudinho aí. Olha aí, coxinha da Paola. Um coxão, hein? Só que o outro ano botou quase frango. Faz uma, Manoela. E você tá fazendo uma coxinha? Aí, um monte de criança só aprendendo, ó. Você liga nas coxinhas da Paola, ó. Isso. Estou representando o Miguel. Está representando o Miguel. O Miguel tá pagando o mico de pirraço. Miguel. Tu dá oi pro Miguel e ele chora, quer ver? Oi, Miguel. Ó, vou dar oi e o Miguel chora. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Que criança. Ele nunca fez. Ah, ele nunca fez. Eu não tive que ir pra falar. Nunca. Ele nunca faz isso. Primeira vez, né, Carla? Ah, ninguém acredita mais no Miguel. Eu acredito. Mas estão ficando bonitas, olha. Olha aqui. Nossa, que tá pontuda, mano. Olha a bolinha aqui, ó. Pra jogar futebol, ó. Vou amassar a bolinha, ó. Que ventana, ó. Olha a coxinha. Cadê? Cadê? A carinha de sapato. Também quer dar um katsu? Agora eu vou katsu. Eu quero dormir. Bêbado. Vou fazer uma cobrinha, Guel. Ó, Guel, vou fazer uma cobrinha. Grandora. Olha o tamanho da minha cobrinha. Aqui, Guel. Agora eu vou dar uma parada. Eu sou ladrão. Legal pra jogar uma coxinha. Quando ele abrir e ver que tem frango, ele vai ficar com nojo. Toma essa. Ele vai derrubar todo o frango do chão. Obrigado. Quer fazer uma cobrinha? Ele quer sentar. Quer fazer uma cobrinha? Ah, ele quer fazer na mesa, Vênus. Isso. Puxa ele por aí. Fica aí com ele, vai. Agora o Miguel. Agora o Miguel quer. Vai, faz uma cobrinha. Igual o titio que tava fazendo. Posso botar sua toquinha? Tá bom. Deixa eu botar a toquinha? Tem que ficar igual o titio. Tá bom. Tá bom, sim. Só hoje, né, Vênus? Que ele tá assim. É, ele nunca fica assim. Nunca fica assim. Só hoje. Tá bom, Vênus. Todo soco. Vai, tá cobrinha. Agora o titio tá fazendo. Faz? Bola. Ah, bola? Ah, tá fazendo a bola. Ah, lembrou, cara, que eu fiz o futebol. Aqui é o gol. Vai, faz o gol. Faz o gol. Cobrança. Cobrança. Quero não. Bom, como vocês puderam ver, o Miguel fez todas essas coxinhas. Essas coxinhas aqui, o Miguel que fez. Tá, gente? O Miguel que fez, hein? Foi você, não foi, Miguel? Foi o Miguel que fez isso aqui, não foi? Você que fez a coxinha, Miguel? Você que fez a coxinha? Não. Ah, ainda bem que ele é sincero. É, entrega e fez. Miguel que fez. Quem fez a coxinha? Não. Quem fez a coxinha, Miguel? O é o titio? Por que que tudo você fala não? Por que que tudo você fala não? Quem? Por que tudo é não? O Miguel não parece inferno. O que que tem a ver? Vou jogar o Miguel no lixo. Primeiro lixo que tiver ali na praça, eu vou jogar ali dentro da lata do lixo. O lixo. Vou ser processado. Cadê a mãe dessa criança que não dá um jeito, né? Vou jogar o Miguel na lata do lixo. Você. Agora é a Paola. Agora é a Paola. Vai, Paola. 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 Ela falou que eu tinha que filmar, que isso era um momento histórico na vida dela. Nunca, jamais ela fez isso. Eu nunca pensei que ia pegar uma coxinha. Não é mesmo? Quem aí já entrou numa confeitaria e fez a sua própria coxinha? Ninguém, né, gente? Só aqui, né, mano? Aí. Dá um nervosinho. Dá nervoso? Aí é só empoeirar aí e pronto, né? Deixa eu fazer. Minha mão tá limpa, tá? Tá. Ah, bem rápido. Agora, o tamanho que a Paola fez a coxinha. Só que eu não filmei, cara. Aí, ela fez essa grandona aqui agora. Ó, mas tem um frango vazando aqui, ó. Não tem a vazar nada. Dá sim, não. Tá sujo. Ah, tá. Eu não tô botando defeito, amor. Eu achei que tava vazando. Vai, faz outro aí, vai. Calma. Tio Quemuel tem que dar o que te dar do certo. Tio Quemuel? Virou a tia até dela aqui, irmão. Não é? Não. Você não sabe nem escrever. É o quê? Não tem nem escrever. É Luísa com M. Aí, ó. A Paola perguntou. Não presta. Maria Luísa? Maria Luísa? Com Z ou com S, Luísa? Aí, ó. Com M. Ensina aí como é que faz a grandona, vai. A grandona você tem que fazer assim. Ah, tem que ir rodando. Agora eu vou pegar o peixe. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Essa também, modela na moda. Modela a cabeça pra baixo. Aprende com o mestre. Cheio. Mata o marco. Só uma quantidade de frango, gente. Dá mais um pouquinho de massa. Vou pegar mais que dá pra fazer. Vai, vai girando, vai girando, vai girando, moleque. Olha a cara da Paola. Caraca, muito legal, né? Rapidinho. Caraca, olha o tamanho dessa, Gal. O Gal voltou agora. Vou fazer o caçaí e o remor a peixão. Vou pegar um agora. Caraca, essa é maior ainda. Olha. O colchão. Olha como é que... Fica o espiral. Exatamente. Eu gosto de esperar uma parada, né? Mano. Tenta fazer? Essa não, ela tinha um fio. Vai tentar fazer uma? Tenta fazer uma, amor. Tenta, narabinha. Tenta, narabinha. Tenta, tenta. Vou pegar recheio pra vocês. Eu vou pegar o meu. Que bom. Idiota, gente, cara. É? Vai lá, amor. Quero ver, hein? Faz igual a ele, vai. Tem que secar maior do que aquela linha. Vai, amor. Vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Cuidado com a unha. Ó, o Toto tá de aliança cozinhando. Quem já consegue fechar sozinho? Hum. Então pode fechar. Eita, frango pra caramba, moleque. Tô achando que a coxinha da duquesa é bem recheada, vai. Vai girando, vai girando. Gente. Você não tá girando. Calma, amor. Tem que virar de costa. Não, amor. Vira de costa só depois. Não. Vim. O Miguel aqui. Ele tá falando que tá chovendo e ele quer ir na praça. Aí... Aí ele. Quer capuz. Quer capuz. Aí ele ficou tentando botar a blusa dele em cima. Tá conseguindo, Muzinho? Tá toda furada, mas tudo bem. Calma, cara. Eu tô aprendendo. Sem pressão, né? A Paula tá sem voz hoje, gente. Sei que é que houve na voz dela que você tá sumindo. Toda rachada. Caramba, olha a dela. Ó. Agora a gente vai empanar de novo. E aí, Muzinho? Acabou, não? Acabou. Calma. É só finalizar aqui embaixo. Acabou, assim. Imagina pra ela, que é mó. Vai. Isso aí, é, ó. Outra coisa, assim, né? É isso. Aí sim, né, moleque? A gente já faz a curva toda. Ó. Aí, moleque. Ele tinha mostrado já. Você não prestou atenção nas aulas. Não prestou atenção nas suas aulas. É verdade. Hum. Todas as coxinhas da galera frita. Qual o nome desse termo? Manoela quer tentar fazer uma aqui, Muel. Me dá pra amar. Ela quer tentar fazer uma. Acho que é 40. Vai lá, Paulinha. Um dia trabalhando na Duquesa. Vou ver se tá aqui o seu. Hoje a gente tá, tipo, trabalhando aqui, tá ligado? Um dia trabalhando na Duquesa. Olha essas aqui, ó. Essa aqui é da Manoela. Essa aqui é da Paola. Lorena. Essa é do que, Muel? Essa é a sua e a da Paola. Essa? Tem alguma coxinha aí? Você? As três ficaram bonitas. Claro que a do chefe ficou bem mais perfeita. Não ficou nenhuma pra ir, não, né? Mas a sua tá bonita também, mano. Pra que tá com uns pedaços de frango vazando aqui, ó. Agora vou ajudar. Tá ligado? Mas isso aí acho que na hora que empana, cobre. É. Aí cria, tipo, uma crosta e não deixa vazar. Aí, ó. Várias, ó. Várias. Tá bonitinha. Tá orgulhosa, né? Gente, eu tô aqui. Agora eu tô passando por a gente. Acho que eu vou vender com vários vários. A vida dessa garota agora é assistida aí pra vários vários. Tá viciada? Caramba, eu vou fazer essa horas da manhã, gente. Processo de empanamento. Perfeitinha. Aí vai modelando com ela empanando, moleque. Sucesso. Essa aí foi a que a Manuela fez, né? Aí tu conserta ela. Pra ela... Como é que eu vou fritar isso? Verdade. Melhor levar a frita. Não. Aí vai ficar tudo mais caro. É. Melhor. É. Aí você pode fritar ela na panela assim e vai virando ela. É, bota numa panela funda. Verdade. Aí vai virando. E a coxinha toda não, entendeu? Só ir virando, né? Vai virando ela. E o set? Olha aí, ó. Chefe da massa sem dar uma panela. Vambora. Tem outro aqui ainda. Ali. Essa era a sua. Olha como é que eu dei ela que eu pensei. Não, agora eu vou... Eita. Aí, aí vai capotar a blazer. Eu não confundi isso, cara. Filmei. Quase que eu vou tudo pra baixo. Melhor parte é limpar agora, né, queimão? Vai abaixo. Agora tá na hora da gente ir embora. Não tava indo tudo de brigadeiro? Tu veio não. Não, vindo de bolo. Gente, brigadeiro. Isso aqui era tudo que era brigadeiro. É mesmo? Ali era brigadeiro. Aquela parede não tinha brigadeiro. O chão tinha brigadeiro. Eu não sei o que é que as crianças conseguirem montar brigadeiro. Ah, távamos desenhando uma parede com chocolate. Imagina esse banco. Deve ter ficado cheio de chocolate mesmo.